Orelha é linda, se eu não souberte, não quando falece, Quem é minha amor, tocas da farinha, não me traz agora, E te amar, não me trago, não me senti, senti não sei, E te amar, não me trago, não me trago, não me trago, não me trago, E te amar, não me trago, 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 não me trago Moriria, se não souberte, não padece E vem aonde, vamos na cadeira Moriria senhora, moriria senhora 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 Moriria senhora Moriria senhora, moriria senhora Moriria senhora, moriria senhora Moriria senhora, moriria senhora Moriria senhora Moriria senhora Moriria senhora Moriria senhora, moriria senhora Moriria senhora Moriria senhora, moriria senhora Moriria senhora, moriria senhora